É na tampada a caminhonete 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 Te peguei na balada, você me fazia um tipinho de santa Saímos na madrugada, que menos a noite você ficou toda Liguei o som no meu cabelo A festa começou, foi esse rimarato É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se Não é na tampa da gabinete, eu te peguei na trampa da gabinete Te peguei na balada, você me fazia um tipinho de santa Não é na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se Não é na tampa da gabinete, eu te peguei na trampa da gabinete Não é na tampa da gabinete Te peguei na balada, você me fazia um tipinho de santa Saímos na madrugada, que menos a noite você ficou toda Liguei o som no meu cabelo A festa começou, foi esse rimarato É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se É na tampa da gabinete Te peguei na balada, você me fazia um tipinho de santa É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se É na tampa da gabinete, eu te abraço e pego-se A CIDADE NO BRASIL